Presidente, então nós vamos retornar ao programa, já que já está presente a companheira Liza, que é a apresentação das proposições oriundas do Conselho de Governadores e a distribuição dos processos. Companheira Zinô, presídio dessa sessão, boa tarde, em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes. Os projetos, os documentos da Comissão de Finanças já foram encaminhados, da Comissão de Indicações também. O livro de estatutos e regulamentos já se encontra com o companheiro Ranolfo. Eu peço que venha alguém da Comissão de Eleições para pegar os livros, companheiros Liu, Marisa Reapers, Ilse. E também da Comissão de Moções. Alguém que venha, por favor, pegar o livro de atos. Companheiro Guilherme Renhar, Voltaí, Domaral Adalena, Sidney Aragão dos Santos e o Marco Apanema. A Comissão de Credenciais, o material foi entregue ontem no final da tarde, para que eles pudessem já hoje, nas primeiras horas da manhã, começar a se organizar. Então, a sala de credenciamento de delegados está onde era o seminário para governadores eleitos. Basta subir a rampa aqui e vocês vão mudar diretamente nessa sala. Muito obrigada, companheiro.